Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. São José dos Campos superou a meta de arrecadação para o município em 2019. Esse bom resultado foi apresentado durante a audiência pública de avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do ano passado. Ainda segundo o balanço, os índices demonstram a retomada da capacidade de investimentos da cidade, que tiveram alta de 44%. Os detalhes na reportagem. São José dos Campos superou as expectativas e teve uma arrecadação maior do que a prevista para o ano de 2019. Foi o que mostraram dados apresentados pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Finanças durante uma audiência pública realizada no auditório Mário Covas, na Câmara Municipal. Além de membros do governo, participaram do encontro os vereadores José Dimas e Sérgio Camargo, que fazem parte da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Legislativo. Bom, fiquei muito satisfeito, muito contente. Percebei que aquilo que foi planejado, que foi orçado e realizado, está bem próximo, apenas 0,5% a diferença. Então, demonstra o que? Que a Prefeitura está no caminho certo, com os técnicos bastante bem preparados para isso. Então, a gente fica muito contente, enquanto Câmara, fiscalizando o serviço da Prefeitura, que está sendo bem realizado. Com o acréscimo, a arrecadação passou de R$ 2,613 bilhões para R$ 2,626 bilhões no último ano. Boa parte deste valor foi originado do ISS, que teve um aumento de 9%, saindo de R$ 303,1 milhões previstos para R$ 330,5 milhões. Já o IPTU fechou o ano com queda de 5,2%, arrecadando R$ 266,3 milhões dos R$ 280,9 milhões esperados. De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, Erlen Souza Monteiro, o resultado representou a recuperação da capacidade de investimento do município. O município conseguiu voltar a investir depois de um ano de 2017 muito difícil, com muitas dívidas para pagar, 2019 foi um ano em que o município teve condição de investir. Originalmente, nós fizemos um contingenciamento da ordem de 10% em todas as secretarias, exceto saúde e educação, visando acompanhar a arrecadação. Como a arrecadação se realizou conforme o previsto, esse contingenciamento foi desfeito ao longo do ano. O balanço também mostrou um aumento de 44% nos investimentos feitos pela Prefeitura, saltando de R$ 158,2 milhões em 2018 para R$ 227,9 milhões no ano seguinte, com destaque para as áreas da saúde e mobilidade urbana. Tivemos muitas obras na saúde e na educação, as UBS Resolve sendo reformadas para poder receber o UBS Resolve. Tivemos a Via Cambuí já em fase final agora, ao longo de 2019 foi toda investida lá. O arco da inovação também já em fase final de construção, dentre outras obras de pavimentações que foram feitas, melhorias por toda a cidade. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para Auxiliar de acabamento gráfico, auxiliar de expedição, chapista de lanchonete, controlador de pragas, costureira, eletricista de autos, gerente de loja, mecânico de refrigeração, operador de empilhadeira, operador de loja, ourives, recepcionista de hotel, vendedor de planos de saúde, vendedor de serviços e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de eletricista de instalação predial e encanador. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o programa de residência do Hospital Municipal de São José dos Campos completou 20 anos. A data foi marcada com uma cerimônia na Câmara, que uniu autoridades da saúde, ex e novos residentes, além da equipe de gestão do hospital. Ainda durante o evento, 35 médicos receberam o título de especialização. Confira. 20 anos de história reunidos no plenário da Câmara. Aqui estão pessoas que ajudaram a implementar e dar continuidade do programa de residência médica do Hospital Municipal de São José. E esses anos de trabalho e dedicação na formação de profissionais da área médica foi marcado com muita emoção, além de homenagens. Estavam presentes gestores do hospital, o coordenador da Comissão de Residência Médica, o secretário de Saúde, o prefeito Felício Ramutti, médicos que concluíram a residência no hospital, além de novos residentes que finalizaram este ano a etapa de formação. O vereador doutor Elton também fez parte das comemorações. Ele também é um dos ex-residentes do Hospital Municipal. Integrou a segunda turma. Hoje, aqueles que saem de um momento de estudo como esse, que é um tempo integral de exercício na residência, saem com uma formação tão importante porque, além da parte teórica, eles adquirem também a parte prática. E é importante porque não dá para cuidar de alguém simplesmente com aquilo que se lê no livro. Eu fiz parte da segunda turma da equipe de cirurgia. Então, me formei, me tornei cirurgião aqui, tenho trabalhado na cidade, em São José dos Campos. Hoje, estou no papel no legislativo, mas ainda continuo exercendo o meu papel, que é o meu primeiro chamado, que é o trabalhar como médico e cirurgião na cidade de São José. O H&M obteve credenciamento do Ministério da Educação e Cultura para instituir programas de residência médica em outubro de 1999 e, no ano de 2000, iniciaram-se as primeiras turmas. Para esta história, não passaram em branco quatro médicos formados na primeira turma de residentes, em 1999, que estavam presentes no evento, também foram lembrados e homenageados. Segundo o coordenador da Comissão de Residência Médica, Afonso Guedes Machado, eles deixaram um legado de profissionalismo. Grande parte deles, eles exercem cargos de gestão, alguns diretores do hospital, chefes de serviço, o próprio SAMU aqui de São José dos Campos e a coordenação médica, o doutor Fernando é da primeira turma de residência. Nós temos também, até na política aqui nessa casa, o doutor Elton. O doutor Elton também fez residência de cirurgia geral no Hospital Municipal. É motivo de orgulho para todos nós. Quem ainda recebeu homenagens foi a ex-secretária de Saúde, Quintina Domingues. Ela foi uma das responsáveis por conseguir o credenciamento da residência médica para o Hospital Municipal de São José. Era um grande sonho, né, de se ter um hospital e instituir esse serviço. E foi na nossa administração que nós encaminhamos essa proposta de criação da residência médica. A gente sempre tentando que São José vá para frente, que São José continue cumprindo o seu papel de inovador, né, realmente foi muito bom. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. O doutor Danilo nos convidou para essa celebração dos 20 anos da residência médica no Hospital Municipal. Durante esses 20 anos de residência, 405 médicos residentes foram formados no Hospital Municipal, sendo que desse total, 120 continuam a trabalhar no município. A cada ano ingressam 42 novos médicos residentes nos diversos programas. As consequências desse trabalho, segundo o secretário de saúde, são percebidas tanto na área da gestão da saúde, quanto nos atendimentos à população. Realmente a qualidade da assistência melhora muito. Os preceptores, né, que são os professores desses residentes, eles têm que estudar muito para passar a bagagem que tem, e o residente não para de estudar nunca. Ele é sempre muito cobrado, é muito exigido dele, tanto conhecimento, quanto empenho e comprometimento com os pacientes. Então, realmente, melhora bastante a assistência na saúde. Para concluir a cerimônia, 35 novos médicos que finalizaram o processo de residência do hospital receberam o título de especialista. Entre eles estava a Luísa, que agora recebeu o título para ginecologia ou bissetrícia. A gente tem uma especialização depois que termina a faculdade, né, e muito importante, são poucos médicos que se tornam especialistas depois da formação. Então, foram três anos de muita dedicação na ginecologia e na obstetrícia, né, para ter uma formação a mais e atender a população. Nesta segunda, às seis horas da tarde, a Câmara vai sediar uma reunião pública para a discussão de dois projetos de lei em tramitação na Câmara, apresentados pela vereadora Amélia Naome. As matérias voltadas para a área da saúde visam discutir sobre os cuidados e fiscalização do uso de agrotóxicos nos alimentos comercializados aqui na cidade. Entre os objetivos das propostas estão a criação de uma política municipal sobre o tema e a realização de análises para a detecção de agrotóxicos na água de São José. E só reforçando, a reunião será no plenário Mário Shows, às seis horas da tarde, e aberta a toda a população. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, terça-feira. A semana começa com temperaturas mais altas e céu parcialmente nublado, com grande chance de chuva. A máxima alcança os 34 graus e a mínima 21. Na terça, o sol aparece entre nuvens pela manhã e deve chover em algumas áreas a partir da tarde. A temperatura permanece alta e varia de 22 a 31 graus. E esse é o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto